Um caldo de humanidades foi assim soprada em brisa de misericórdia pelo divino pastor que Pindorama acolheu em ventre e verdade para dizia que a natureza o sedento colonizador. Por aqui aportou o branco homem que em escuras vicissitudes almejava reparação. Prisioneiros libertos venceram léguas e degredo desfraudando velas no desconhecido além mar. Em praia tranquila fincada foi com vigor a missão e a bandeira que traduziria a vocação. Deus, Cristo e caridade uniria em amálgama de raças o berço de um único povo. Brasileira nação, ecoando a coragem de um justo varão, não mais palestino, mas paladino de sublime missão. Ismael reúne de novo a aliança do exílio e do êxodo em processo de redenção. Em trópico divino o encontro do simples nativo com o europeu altivo, de soberba presunção, completaria o buril do aprendizado, somando-se ao africano escravizado, testemunho de trabalho e sublimação. Nesse solo dadivoso e gentil, somos todos em um, exercitando virtudes, forjando caracteres, enrijecendo qualidades para ao mundo ofertar. De forma impessoal e indistinta, matizes e sabores, talentos e amores ao oceano novamente se lançar. Terra à vista se apresenta, gigante e desafiadora. O timoneiro firme e robusto nos garante o leme seguro. O oceano bravio não mais nos impõe medos e incertezas. No céu, a constelação do cruzeiro nos aponta belezas. Como bússola de nossas potencialidades, revigora o chamado da realeza. Navega, fiel marinheiro, até a borda do mar. Navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. Olá, Cris, como é que nós estamos? Tudo bem? Tudo jóia, Jorge. Foi muito bonita a oportunidade da leitura desse capítulo. Esse capítulo é lindo. Porque ele vai fazer o capítulo, ele promove uma espécie de movimentação na história. Porque ele inicia dentro de um processo de marasmo. E aí você vai vendo a movimentação e ele termina como se fosse uma música que começasse muito lenta. Assim, meio animolente. E, de repente, igual um bolero de Ravel. E aquilo vai e vai num crescendo. Quando termina o capítulo, está uma sinfonia extraordinária dentro dele. Eu achei belo essa construção do texto que foi nos conduzindo num crescendo dentro da leitura. E nos termina no alto desses sentimentos da presença do espiritual na nossa história. Exato. Elahá, inclusive o que você está sublinhando me chamou muita atenção. Porque a letra, a forma de Humberto de Campos escrever também é muito impactante. Ela é muito maestral. Humberto tem esse talento da escrita. E ele começa exatamente nesse suave, nessa música, quase que com pouco impacto, para depois se avolumar. A percepção que você nos trouxe, Elahá, é exatamente a mesma que eu tive. Porque o curioso é que ele começa a falar do rei português, Dom Manuel I, que ainda tinha, sob o ponto de vista espiritual, um olhar inocente sobre a nova terra descoberta. Sim, ele não enxergou. Não enxergou. Não enxergou. Não enxergou a vocação que ele tinha ali diante dele. E Portugal, naquele primeiro momento do processo da polonização, ele tinha exatamente aquela... Tinha a postura do explorador. Daquele que veio subtrair as riquezas naturais, levar para a Europa para se locupletar dessas riquezas. E Dom Manuel, ele dava pouca importância, na verdade. Era como se fosse uma rota a caminho das índias, que os navegadores aqui aportavam no Nordeste brasileiro, fazendo ali uma parada estratégica. Mas sabe, Cris, eu estive refletindo sobre isso. Ora, você tem uma viagem para um destino, onde você traz cravo, noz-moscada, seda, canela. Meu Deus, você traz uma profusão de produtos. Já um comércio estabelecido, você já tem as rotas constituídas, você chega lá, você compra o produto, você comercializa, coloca. Quando você traz a sua embarcação de volta para a Europa, você vem carregado de uma multiplicidade de produtos, de um comércio já amadurecido. E do lado de cá, o que você tem? Eu não tenho nada. Vou para lá para pegar o pau-Brasil, que é o que sei que tem lá só. Então, na ótica de Dom Manuel I, o Brasil, nem Brasil se chamava ainda, mas aquela terra descoberta era desinteressante, considerando a perspectiva econômica que o comércio da Índia conseguia oferecer a Portugal. Então, na balança, na ótica do rei, era interessante que assim fosse... Na estreiteza da visão dele, era interessante que assim fosse. Exatamente. E é interessante, quando nos debruçamos sobre esse capítulo da história, e Humberto de Campos, depois desse evoluir do capítulo, como você muito bem colocou, pela Rá, amigo, ele vai desdobrando e nos apresenta a amplitude desse solo fértil, acolhendo tantas almas missionárias, mas queria poder contextualizar um pouquinho em cima do que você falou, contextualizar em termos de dados históricos, que eu fui conseguindo levantar e tentando criar esses desdobramentos históricos com que Humberto de Campos nos conta, desse período, do início da colonização do Brasil, nós estamos falando do século XVI, e os ciclos econômicos, eles se caracterizam dentro, ao longo desse século XVI, como sendo inicialmente um ciclo de pau-brasil, depois a coisa evolui um pouco a partir da monocultura da cana-de-açúcar, os grandes engenhos que vão se solidificar e vão se construir no Nordeste, principalmente ali na área da Bahia, Pernambuco, Ceará, aquela região ali próxima da Bahia, que foi o fulcro central em um primeiro momento de ocupação, e depois o ouro, que desponta como um terceiro momento ainda dentro desse século XVI, já nas regiões de Minas Gerais. Século XVI e século XVII vão ser depois marcados por esse ápice do ciclo econômico do ouro, para depois, no século XVIII, o ouro negro se apresentar, que foi o nosso café. Então, o Brasil começa a aguçar um pouco mais a atenção e a cobiça dos europeus justamente de uma forma mais intensa a partir da descoberta do ouro e depois da grande riqueza que ofertou a muitos comerciantes o café. Mas o Nordeste era, nesse século XVI, que a gente está ainda no século XVI, mesmo acompanhando o livro Brasil pressão no mundo Pátria do Evangelho, o Nordeste era, no século XVI, a região mais pujante. Era ali que tinha dinâmica, não é, Larraco? De ocupação. É. Existe uma coisa bem interessante, que logo depois da... Ah, eu quero fazer uma correção. Eu dei o nome errado de um navegante na nossa última live. Eu falei que o navegador espanhol que esteve aqui antes de Cabral era a Orellana e não é. É Vicente Pinzon. Sim. Vicente Pinzon passa aqui meses antes e aí ele demora para chegar na Espanha quando chega, já estava registrado como terras brasileiras. Mas eu queria destacar uma coisa interessante. A gente lembra que, quando houve aquela chegada de Cabral aqui, ele deixou dois homens aqui e foi embora. Ele deixou dois degredados aqui que disse, olha, vocês vão ficar aqui para conviver com os índios que a gente vai embora. E ele foi embora, esses homens ficaram aqui. E vai acontecer, nos anos que se seguem, ainda que Portugal não tenha dado muita importância, logo nos anos seguintes ao descobrimento do Brasil, Dom Manuel manda duas expedições, que são as expedições exploratórias. Eles vêm ao Brasil em 1501, em 1503, é o mesmo personagem, que é o Gonçalo Coelho. Ele vem ao Brasil, eles vêm aqui, passam esse tempo aqui conhecendo, vendo algumas coisas e depois eles vão embora e não voltam mais. Quer dizer, é como se fosse assim, descobriu, aí Dom Manuel diz, manda um pessoal lá para ver o que tem. Aí Gonçalo Coelho vem, faz duas viagens e diz, olha, o que tem é isso mesmo. Aí ele perde o interesse. E há umas coisas bem curiosas sobre essas viagens exploratórias que Gonçalo Coelho faz. Ele vem a primeira vez em 1501, ou seja, no ano seguinte, descobre no ano, no ano seguinte, foi Apolo 7, no ano seguinte vai Apolo 8. Aí lá vem uma outra expedição para tentar entender o que era do lado de cá. Aí ele vem e ao invés de aportar na região ali de Salvador, aquela região ali onde teria acontecido, de Porto Seguro, aquela parte onde estavam os pataxós, ele vai aportar mais ao norte, lá naquela região dos Potiguás que você estava comentando sobre a chegada. Lá em cima. Lá em cima. Ele aporta lá em cima e eles chegam na praia e dizem, olha, não tem ninguém aqui. Então, nós vamos pegar água. Aí eles descem e vão buscar água para abastecer o navio que tinha feito a travessia, porque eles iam descer pela costa. Então, quando eles estão ali carregando água, eles veem umas mulheres que aparecem. Olha, tem umas mulheres ali. aí ele destaca dois homens e dizem, olha, entrem e sigam para vocês verem alguma coisa e voltem com a notícia. Passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quinto dia, sexto dia, nada dos caras voltarem. Já tinha seis dias que esses homens tinham adentrado a mata para ver o que era. Nada. Esquece. Aí eles descem de novo para buscar água na praia. Quando eles estão ali pegando água, aparece uma quantidade grande de mulheres. e aí eles param. Aí essas índias vêm, começam a apalpar, tem dois homens na beira da praia, começam a apalpar os homens assim, tocá-los, tocá-los e, de repente, elas atacam, atacam literalmente e começam a matar essas duas pessoas e comê-los. Destroçam os braços, as pernas. Os portugueses apavorados começam a atirar, os índios saem dentro da mata e eles comem os portugueses que tinham chegado. Aí Gonçalo Coelho sai, senão não fica aqui não, fica perigoso. Ele vai para aquela região lá de Porto Seguro e, surpreendente, ele recolhe os dois homens. É uma coisa absurda. Ele recolhe os dois homens que haviam ficado aqui. é impensável que, num litoral desse tamanho, você consiga chegar sem GPS, sem WhatsApp, sem internet e localizar a pessoa. E tem mais. Na vinda de Cabral para o Brasil, houve uma nau que se perdeu. Está no registro da carta de caminho uma nau que se perde. Quando Gonçalo Coelho vem no ano seguinte, ele encontra essa nau. Ele pegou uma rota errada e ele parou, acho que foi em Açores, que eles tinham parado. Quando Gonçalo Coelho para em Açores, ele encontra e dá a notícia que haviam descoberto. Eles ficam 15 dias em Açores trocando impressões, a equipe de Cabral chegando também em Açores. Todo mundo se encontra lá. Ninguém marcou. Aí eles dão todas as dicas da localização. Aí eles ficam durante um tempo nas costas brasileiras e depois ele volta. E ele vem uma segunda vez. em dois anos depois ele volta para fazer uma segunda expedição que não tem tantas novidades. E é quando essas notícias das expedições de Gonçalo Coelho chegam aos ouvidos do Dom Manuel e ele diz olha, não vale a pena não, esse negócio é muito complicado, esse negócio de se gente comendo gente, não vai dar certo. Deixe para lá, vamos trabalhar com a Índia que é mais tranquilo da gente lidar. E eles fazem esse movimento de recuo. E tem uma curiosidade. curiosidade, quando vai acontecer a divisão de capitanias, a capitania de Pernambuco é dada para Duarte Coelho. Acho que é Duarte Coelho. É Duarte Coelho, sim. A gente confunde com Gonçalo Coelho, mas é Duarte Coelho. Gonçalo Coelho é pai de Duarte Coelho. Então, o explorador vem e depois ele pede como concessão a capitania para seu filho. Aí o filho dele implanta a capitania de Pernambuco que junto com a de São Vicente, que vai ser importante na nossa conversa de hoje, são as duas que mais prosperam, porque é de lá que vai vir as primeiras movimentações espirituais para que aconteça o surgimento da colonização e o estado de São Paulo, etc. A gente já já vai chegar nesse momento de uma nova reunião espiritual, onde Ismael traça uma nova linha de planejamento estratégico, mas antes, ainda sobre essa questão de processo de ocupação e essas viagens exploratórias, tem algo curioso também nessa segunda viagem que Gonçalo Coelho faz, que ele vem descendo a costa, já em direção ao sul. O Portugal vem ao longo dessa viagem colocando marcos ao longo do litoral exatamente para significar presença, significar ocupação. Por causa de Tordesilhas, não é? Isso, exatamente, por conta do tratado de Tordesilhas, uma coisa é ter a divisão no papel, outra coisa é você, enquanto potência colonizadora, conseguir ocupar e marcar presença nesse território. E aí é muito interessante que Gonçalo Coelho ele vai, ele faz essa descida até o sul do Brasil, e é curioso porque quando a gente fala Brasil, a gente precisa contextualizar historicamente o que a gente está falando, porque hoje em dia quando falamos Brasil a gente visualiza todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, mas nesse momento, meus amigos, século XVI, início da colonização, nós temos o território da Bahia como algo reconhecível e ocupado, e aí esses marinheiros, esses navegadores, eles vão descendo mais para o sul, vão se deparar com uma terra maravilhosa, cheia de belezas naturais, que é o Rio de Janeiro, a Bahia de Guanabara, batizam a Bahia de Guanabara entendendo e dando esse nome Rio de Janeiro, porque em Portugal, e quem teve a oportunidade de estar nesse país lindo que é Portugal também, existe uma palavra ria, que é um rio que desemboca, todo o rio desembolca no mar, mas são ramificações muito próximas do oceano, do litoral, e aí os portugueses, que é muito difícil acreditar que eles tenham feito um erro de cálculo, um erro de interpretação, confundindo uma Bahia com um rio, eles devem ter dado esse nome português, ria de Guanabara, que depois a cidade se transformou, acolheu o nome Rio de Janeiro, mas os primeiros navegadores que adentram na Bahia de Guanabara entendem que ali não se trata de um oceano, mas de algo diferenciado, muito próximo de uma ria que os portugueses já tinham contato e conhecimento por conta da sua própria geografia portuguesa, e nessa segunda viagem, ela rava, esses comerciantes que financiam justamente as expedições para Dom Manuel, dentre eles um chamado Fernão de Noronha, que depois vai justamente conseguir arrendar também a idílica região de Fernando de Noronha, essa porção de terra brasileira, eles mantinham normalmente essa rotina de arrendamento de terras por três anos e nesse período de três anos esses financiadores, digamos assim, dessas viagens exploratórias se comprometiam a construir feitorias, a edificar, a fomentar o início de povoamentos, o início de aldeias que depois vão se desdobrar em cidades. E parte do lucro obtido por esse arrendamento era destinada à coroa portuguesa e esse arrendamento foi justamente do território de Fernando de Noronha, que foi um dos primeiros ocupados, foi renovado em 1505 e 1513. então a história também nos dá esses dados que até o momento o Brasil tinha apenas essa vocação exploratória. E nessas viagens também vinham já os exilados, os perseguidos da Europa, muitos judeus, muitos cristãos novos, como se chamavam na época, os judeus. E aí, eu acho que a gente pode já introduzir a questão da reunião espiritual. Quer falar sobre isso? Eu queria comentar ainda uma coisinha antes. Antes da reunião espiritual, eu queria comentar sobre o cenário político, religioso que a gente vivia nesse período antes da reunião em si. Então, essas duas viagens exploratórias, elas acontecem, elas estão acontecendo no comecinho do século XVI, não é? O século XVI começa em 1501, então ele começa a desenvolver uma série de expedições, mas até então o catolicismo tem uma governança quase que absoluta da Europa, não existe nenhuma força que se contraponha a ele, existe a Inquisição que, de certa maneira, freia todos os impulsos das ideias que possam ser contrárias ao pensamento dominante cristão, e existe uma certa aceitação tácita do conhecimento cristão naquele período. Mas, logo depois do descobrimento do Brasil, você vê como as coisas são todas síncronas. Era preciso motivar um processo de avanço da colonização e da cristianização do país. Então, o que acontece na Europa logo após o descobrimento do Brasil? A reforma protestante. Martinho Lutero, em 1519, se apresenta contrário à posição católica, e ele estava não na Europa Ocidental, que era muito mais ligado ao Papa, ele está lá na Alemanha, que ele está mais protegido dessas perseguições, e ali, então, eclode o movimento protestante que vai promover toda uma movimentação do tabuleiro da religião na Europa. Por quê? Porque o protestantismo começa a avançar, convertendo pessoas, e a igreja não conhecia isso. Como que é isso? Uma outra doutrina chamada cristã se opondo ao que eu estou dizendo que é, aqui na Europa, do jeito que está sendo feito, não. Então, você já tinha uma cisma da igreja ortodoxa, mas ela não chegava a influenciar para a Europa Ocidental. Ela ficava ali na Grécia, para baixo, para aquela região dos Balcãs ali. E agora, o protestantismo estava avançando na direção da França, estava vindo na direção específica da ocupação dos territórios que depois seriam franceses, portugueses. Então, era preciso realizar um movimento que combatesse o avanço dos protestantes, a chamada contra-reforma, porque na hora que a reforma tentava converter pessoas ao pensamento protestante, era necessário que a igreja fizesse um movimento contrário para impedir o crescimento do protestantismo. E aí surge a Dieta de Espira de 1526, onde vai se dar toda uma criação de uma série de ideias e entre elas surge a Companhia de Jesus, os jesuítas. Qual era a missão dos jesuítas? Frear o avanço do protestantismo. Eles eram uma ordem religiosa que tinha por objetivo a catequese, a conversão das pessoas ao cristianismo e o combate aos hereges, aqueles que se apresentavam com ideias contrárias e o refrear do avanço do protestantismo em si. A Companhia de Jesus tinha o nome cumprido, mas os sacerdotes que pertenciam à Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. O que é um jesuíta? É um sacerdote pertencente à Companhia de Jesus, cuja missão é impedir a redução do catolicismo e facilitar com que essa doutrina católica não deixasse com que o protestantismo avançasse sobre as regiões católicas. Diante deste cenário, tendo um Brasil todo por descobrir, por avançar, aonde Peruvar de Caminha dizia, olha, eles darão bons cristãos, nós temos que converter para salvar essas almas. Eles não são cristãos, nós temos que salvá-los. Então, antes mesmo da Companhia de Jesus, no hálito da Europa já estava a ideia de que a gente deveria sim procurar avançar na questão dos ideais do catolicismo dentro da Europa. E aí, o que acontece, Cris? E aí, Ismael, já sendo o zeloso patrono espiritual da nossa nação, reúne novamente a sua falange, os seus colaboradores, o seu time, a sua equipe, e, nessa reunião, ele explicita a motivação da reunião. Vou ler aqui a palavra de Humberto de Campos para a gente poder introduzir. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Ou seja, olha, olha a diferença, não é, Ra? Sob o ponto de vista espiritual, se enxergava uma terra fértil para a semeadura. Sob o ponto de vista exploratório, materialista do rei, se enxergava um ponto de passagem de escambo, de tráfico, de retirada de material para se locupletarem financeiramente. E aí Ismael continua. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. E aí o Elahá já nos introduziu quem serão esses trabalhadores devotados que vão fazer parte desse planejamento de Ismael. Voltemos-nos para o centro... Um comentário aqui, Cris. Sim, sim. O comentário é o seguinte, se você for à Europa e perguntar o que é um jesuíta, e de jesuíta é o pessoal da Inquisição, porque eles eram os comandantes da Inquisição. O bastão da Inquisição era dos jesuítas, porque o papel deles era refrear a heresia. Não eram os agostinhanos, não eram os diocesanos, não eram os franciscanos que tomavam conta da Inquisição. eram os jesuítas. Então, é exatamente essa ordem religiosa ligada ao processo da intolerância, da opressão do pensamento religioso contrário ao catolicismo que vai ser escolhida para vir para o Brasil. Dando um pouquinho de spoiler. Então, e aí, Ismael está enxergando outra coisa, não sei como é que ele consegue enxergar isso, mas a ordem que vem para cá é a ordem da intolerância. A ordem que vem é a ordem da Inquisição. Os padres de negros que são chamados os jesuítas, os padres de preto, eles é que vêm para exercer a sua maneira de interpretar o cristianismo aqui. E Ismael, não sei como, está enxergando nisso uma oportunidade maravilhosa quando esses homens são reconhecidos como duros, cruéis, déspotas com relação ao pensamento religioso. E aí, o que vai acontecer? Então, olha a frase de Humberto de Campos que traduz exatamente o que você acabou de pontuar. Temos, olha o comando, o comando de sabedoria, temos, temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. É transformando limão em limonada, é usando aquele ímpeto, aquele fervor, impulsionando uma alavanca que vai ser direcionada para um efeito promissor, para um efeito bom, apesar dessa roupagem, dessa conjectura religiosa de controle, de poder, de coerção, aqui no Brasil, esses missionários, os jesuítas, vão frutificar em semeadura frente a esse solo fértil nessa vocação espiritual que é o nosso país. e aí apresenta e convoca nessa reunião justamente elementos que vão ser protagonistas dentro do hall desse seio da igreja e, dentre eles, muitos missionários se apresentam como voluntários para essa tarefa, voluntários como José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Padre Manuel da Nóbrega, que já já a gente vai desdobrar um pouquinho sobre a personalidade, Manuel da Nóbrega, Diogo Jácomi, Leonardo Nunes, entre muitos outros irmãos que se apresentaram para essa tarefa de evangelização na terra brasileira. Agora, veja, é uma coisa completamente surreal, porque a personalidade desses homens que foram todos religiosos não conjuga com o jesuitismo. por que esses homens não se inscreveram para serem franciscanos? Porque eles têm o hálito de serem franciscanos. Se você pegar o perfil do franciscano e olhar a figura de Padre Manuel da Nóbrega e a figura de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Leandro e Leonardo Nunes, você vai ver que esses personagens não têm o perfil do jesuíta. é interessante porque o que se fez? Olha, a ordem que tem que vir... Qual é a ordem que vai para o Brasil? Eu sou um jesuíta. Então, pega essa galera, coloca dentro da roupagem de jesuíta, então, eu uso vestes de jesuíta, mas eu sou um franciscano. A forma de funcionamento não é o funcionamento jesuítico, não é. Eles tinham algumas características jesuíticas na área da educação, porque os jesuíticos eram muito voltados para a educação. Então, eles vieram para o Brasil com o sentido de montar escolas, de ensinar, isso é muito jesuítico, sem dúvida. Até o modelo da escola, o modelo da escola jesuítica, ela é assim, ela é em forma de C, onde a praça fica no centro, porque quando as crianças saem da sala de aula, elas vão para uma praça e eu posso olhá-los. Não tem, não é atrás que fica a brincadeira, a brincadeira é na praça central para que eu possa controlar as ações de todos, todos ficam à minha vista. Então, é assim que é o modelo da escola dos jesuítas. Então, nesse sentido, eles eram jesuítas, mas eles não tinham a característica da intolerância que era muito comum nessa ordem religiosa. Então, houve, desde aí, um planejamento espiritual em trazer esses indivíduos para que eles compusessem essa equipe que viria dentro de uma roupa jesuíta, mas para fazer um trabalho totalmente diferente no Brasil. Elahá, é tão curioso isso que você está falando que eu fui tentar pesquisar em livros e em pesquisas históricas, trazendo um olhar materialista sobre a função jesuítica. Olha só a descrição que um livro técnico faz. Eu até vou citar para vocês a fonte. Manuel da Nóbrega, um livro que vai falar sobre a pessoa Manuel da Nóbrega, o autor é João Afonso Hansen, publicado pela Fundação Joaquim Nabuco, pela editora Maçangana. Olha o que esse autor fala de Padre Manuel da Nóbrega. Nóbrega é o primeiro agente promotor da educação ministrada pela Companhia no Estado do Brasil e no Estado do Maranhão e Grão-Pará até meados do século XVIII. Aos olhos do mundo materialista, porque esse é um grifo meu, os jesuítas, pouco de tempo depois de chegar, começam a implantar o programa que você também citou, Elahá, de catequese e escola em vários lugares do território colonial, Vila Velha, Salvador, Olinda, Vitória, Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo de Piratininga. Então, o programa não se dissocia da política expansionista portuguesa, do capitalismo monárquico português. É, objetivamente, uma prática do colonialismo português. O seu objetivo principal, visão de mundo, visão materialista, o estudo científico histórico autor materialista. Seu objetivo principal é pôr todo o Estado do Brasil sob a imediata jurisdição da coroa portuguesa. E aí a gente chega justamente a essa entrega, a essa letra de Humberto de Campos, nos descortinando todo um bastidor, todo um pano de fundo espiritual que vai ter e que vai nos traduzir, que vai nos dar insumos para compreendermos quem foi essa pessoa, Manuel da Nóbrega, inclusive, referenciando outras encarnações, não no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas existem outros estudos abalizados, nos falando de várias reencarnações dessa mesma personagem. Quer comentar isso, Elahá? Esse personagem ele é o primeiro, ele vem na primeira leva de jesuítas, porque José de Anchieta não viria na primeira leva, ele vem logo na primeira, ele vem com a expedição de, acho que é Martinho Afonso de Souza que ele vem, Martinho Afonso de Souza, que era da capitania de São Vicente, não era nem um governador geral ainda, porque Anchieta viria com o governador geral, com o primeiro deles, Roberto de Souza. Então, esse primeiro, Martinho Afonso de Souza, traz a primeira leva de religiosos, e entre eles já vem Manuel da Nóbrega. Quem é esse cara? Manoel, 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 que é um nome que, de certa maneira, a gente conhece como Emmanuel, ele seria, segundo o que está colocado em diversas obras espíritas, tem várias que comentam sobre isso, não é só uma, então, a repetição dessa fala conduz a uma certa convicção, nesse sentido, ele seria o Púbio Lentulus, o senador Púbio Lentulus, depois já encarnado Nestório, depois Vasílio, na obra Ave Cristo, depois Frei Damiano, na obra Renúncia, seria também, mais uma das encarnações de Emmanuel, do Púbio Lentulus, seria padre Manuel da Nóbrega. Então, ele vem nessa tarefa educadora chegando no Brasil, nesse primeiro movimento de chegada dos grandes educadores que o Brasil teria. E o surpreendente disso é você pegar um jesuíta para ele vir trazer as informações religiosas e não haver violência. Havia catequese? Sim, havia catequese, mas o esperado era que, de repente, acontecesse algum fenômeno de tortura, de opressão aos indígenas e vai acontecer exatamente o oposto. Os jesuítas vão comprar o lado dos índios e não vão comprar o lado dos portugueses. Então, eles vão educar os índios para que os índios se transformem em cristãos, mas na expectativa de que eles construam uma sociedade melhor do que aquela que os portugueses já possuem. E tanto é, amigo Elahá, tanto incomoda isso, a coroa portuguesa, que esse processo de defesa, digamos assim, dos povos indígenas, daqueles que estavam sendo cristianizados por eles, nas suas juntas, nas suas aldeias, esses jesuítas vão criar uma situação, um mal-estar com a coroa portuguesa que vai culminar esse processo, ele vai culminar com a expulsão dos jesuítas em dado momento. Lá no século XVIII. Marquês de Pombal que vai expulsá-los depois. Marquês de Pombal. Acho que é 1752, por aí mais ou menos, que dá a expulsão. Exatamente. Então, a gente percebe que, ao longo desse processo de ocupação, os jesuítas, eles criam uma postura de defesa em prol dos povos primitivos, em prol dos povos indígenas que aqui já habitavam. Existe um filme, acho até que já falei isso em outras lives, mas como já estou ficando velho, não custa repetir. Chama-se A Missão de 1980. Tem que assistir. É com Robert De Niro mostrando esse processo de como os jesuítas se inseriram na nossa cultura e como eles trabalhavam catequizando os índios e criando uma civilização absurdamente extraordinária e depois são expulsos exatamente por isso. A coroa portuguesa não suporta o êxito do trabalho educativo que os jesuítas fizeram e eles mesmos bombardeiam as comunidades indígenas pelo sucesso que os jesuítas haviam alcançado em termos de educação e de transformação deles e até na parte produtiva, ensinando a agricultura e fazendo eles produzirem muito mais do que os portugueses produziam. Então, é um... Oi! Não, não, é só para a gente trazer mais subsídios para quem está acompanhando a live, né? Eu estou vendo aqui no chat privado algumas pessoas questionando Emmanuel, Emmanuel é Emmanuel, né? A gente vai dar uma dica aqui de leitura, estou até com o livro em mãos aqui, Olha o parágrafo fantástico que Clóvis Tavares escreve, aliás, Clóvis Tavares tem uma história muito especial, muito próxima a Chico Xavier, que é o psicógrafo, não só do livro Brasil Coração do Mundo, Padre do Evangelho, como é o médium de Emmanuel, a parceria, esse binômio, Chico Xavier e Emmanuel. E Clóvis Tavares sempre conviveu de uma forma muito próxima a Chico Xavier e monta esse livro, né? Falando bastante da personalidade de Emmanuel, amor e sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares da região de Campos aqui do Rio de Janeiro, né? Grande liderança espírita da região de Campos. Olha que belo esse parágrafo que Clóvis Tavares escreve sobre Emmanuel. Fala de um paralelismo, né? Que evidencia que a nobreza de caráter de Publiolentulus, embora seus defeitos humanos, continua em Nestório. Sim. Mas já iluminada e aperfeiçoada pela experiência da fé cristã. Acentua-se permeando séculos e reencarnações na alma, e agora vem, na alma abligada de Nóbrega. Processo, colonização Brasil. O benemérito missionário, Clóvis Tavares também o chama de missionário, mesmo título dado por Humberto Campos na obra Brasil, coração do mundo, patriota e evangelho. acrisola-se nessa continuidade psicológica, nessa linha do tempo reencarnatória de Emmanuel, acrisola-se nessa continuidade psicológica, espiritual, na vida do humilde padre Damiano de renúncia. Tanto quanto resplende hoje no coração de Emmanuel. Muito bonito da forma como ele descreve essa linha do tempo desse mesmo espírito que vai se agigantando ao longo do tempo. E aí tem uma coisa também, ele é um personagem muito importante, mas você leu outros nomes aí, você leu Bartolomeu dos Mártires, esse personagem foi muito importante, ele não veio ao Brasil. Bartolomeu dos Mártires foi uma liderança eclesiástica no período da contrarreforma. Logo que a Igreja Católica sentiu o avanço do protestantismo, ela chama um concílio para debater o que eles iam fazer, chamado Concílio de Trento, que foi na cidade de Trento. Então, o pessoal foi para lá para decidir o que ia fazer. E havia muitos sacerdotes que tinham uma posição muito clara. O que é que tem que fazer? Guerra. Tem que ir para cima. Nós temos que frear esses caras de qualquer jeito. E foi Bartolomeu dos Mártires que defendeu durante o Conselho de Trento a ideia da educação como estratégia para impedir o crescimento do protestantismo. Então, dele é que promanou esse sentimento de que a educação seria a forma mais adequada de fazer o combate ao protestantismo, ao invés de nós fazermos uma nova cruzada. já tinha feito uma cruzada com os muçulmanos, agora vamos fazer uma cruzada com os cristãos. Então, ele é quem freia, senão o Conselho de Trento tinha declarado como decisão uma nova guerra religiosa dentro do próprio cristianismo. Olha a importância desse cara. Então, ele promove essa mudança e convence os demais, ele é bastante enfático nas suas defesas, ele era muito habilidoso com a palavra e ele consegue converter o concílio como resolução no sentido educacional. Então, ele é um personagem também muito importante nesse cenário do começo. Ele é desse período aí, porque o Conselho de Trento é logo depois do surgimento da Igreja Protestante, então, ali vai sair as primeiras propostas de como fazer a reforma protestante. Então, já tinha a Inquisição, mas ele levanta a bandeira da educação como estratégia de divulgação do catolicismo. E aí, Elahá, eu separei umas datas aqui só para a gente ir pontuando as personalidades com as datas, né? Ah, legal. O que eu pude fazer aqui em termos crescentes é chegadas dos missionários. Então, em 1539, Martim Afonso de Souza como o administrador colonial português em missão para povoar as colônias de São Vicente e Piratininga. Ele foi o Pernambuco. Que eram, eles pegaram o Brasil e dividiram em 13 capitanias hereditárias. Isso. Umas deram certo, outras não. As que deram certo, a de Pernambuco, de Duarte Coelho, filho de Gonçalo Coelho, e a de São Vicente, que era administrada por Martim Afonso de Souza. Então, você vê como tudo se arruma. Aí, eles vêm e traz. Logo na viagem, ele já chega aqui. Você imagina, trouxeram o padre o Manoel da Nóbrega para cá em 1531, não é? Isso. 39? 39? Isso, exatamente. O Tomé de Souza depois vai chegar em 1549, trazendo o Manoel da Nóbrega. Então, o Manoel da Nóbrega vem com o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador. Isso, ele foi o primeiro governador geral. Pensei que ele tinha vindo com o Martim Afonso de Souza. É. O Martim Afonso vem um pouquinho antes, né? Ele vem... Eu pensei que era ali. Ele vem em 31, Martim Afonso. Em 49, em 1549, vem o Tomé de Souza com essa parceria do Manoel da Nóbrega. E aí, eles começam a atuar em Salvador, Bahia. O José de Ancieta vem num terceiro momento, em 1553. E o José de Ancieta vem com o Duarte da Costa. Que é o segundo governador geral. Exatamente. Então, é interessante, Laha, e assim, eu acho importante destacar sobre os jesuítas, porque é sempre um assunto sensível, exatamente porque os jesuítas no Brasil ganham características diferenciadas da raiz, da motivação primeira da criação da ordem jesuítica na Europa. No Brasil, Humberto de Campos deixa muito claro isso nesse capítulo que ele vai tratar dos missionários. a posição, eu acho importante destacarmos a posição de Humberto de Campos, desse olhar espiritual que ele nos entrega, falando justamente da característica dos jesuítas nesse processo colonizador. Ele diz o seguinte, eu destaquei esse parágrafo, Dom João teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da inquisição. Com o tribunal da penitência vieram os jesuítas, como você já explicou. E aí, olhem a posição de Humberto de Campos, autor espiritual do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não constitui objeto do nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição. Ele não mede palavras, ele é muito assertivo. Dos erros profundos da condenável instituição que fez da igreja por muitos séculos um centro de perversidade de sombras compactas em todas as nações europeias, que abrigaram à sombra da máquina do Estado. O que nos importa, e aí ele vai elevar, né? Aí é que vem. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da terra, o sal da nova terra. É lindo, né, Lá? É muito bonito, porque, assim, ele não deixa de considerar os equívocos da instituição e separa pessoas da instituição fazendo a ressalva do caráter missionário que eles tinham. então, assim, a instituição estava coberta de sombras? Sim. Mas era o que eu tinha. Qual a instituição que eu ia mandar para o Brasil para poder cristianizar isso aqui? Não tinha outra. É o que temos? Então vamos com o que temos. Aí você, dentro dessa nave, você coloca bons pilotos. Então a nave é jesuíta, mas os pilotos não são. Eles chegam aqui, mas a cabeça dos caras é uma cabeça diferenciada. São diferenciados, exatamente. Exatamente. Muito bacana. Muito bacana, Elahá. E aí, de novo, a gente consegue ler nas entrelinhas que não existe improviso, né, meu amigo? Que o Brasil, desde a sua gênese, desde a sua constituição, desde o seu descobrimento, está sob o plácido olhar do mestre, tendo o seu gestor, Ismael, organizando esse processo de ocupação. É muito interessante, muito bom. E aqui, Cris, esse capítulo, ele vai tratar de 50 anos da história, que ele vai pegar de 1501 e está levando até 1553, que é quando chega Zé de Anchieta. Ele vai, na janela desses primeiros 50 anos de história, o que foi que aconteceu aqui? Então, houve a exploratória, um certo amortecimento, adormecimento durante esses 30 anos, aí depois começa de novo no novo rei, que não era mais o rei Dom Manuel, mas o novo rei, a começar o trabalho de chamada de pessoas que viessem fazer uma ocupação mais efetiva para isso. A gente vai ter esse processo de ocupação se alterando apenas no século XVII, porque a gente vai ver o processo de descida dos portugueses do Nordeste já se deslocando para a cidade do Rio de Janeiro, que vai, a partir do século XVII, ganhar uma importância inclusive geográfica, dado a sua proximidade maior com o estuário da Prata, ali fronteira Uruguai, já mais para baixo. E é interessante, porque, de novo, a gente recupera aquela ideia, o que era o Brasil nesse momento, no século XVII, indo mais à frente um pouquinho, no século XVII, era Nordeste, Rio de Janeiro, que tinha aqui uma base militar também, ocupando ali a Baía de Guanabara, e depois os portugueses mirando e focando, interessados no estuário da Prata, do Rio da Prata, o iniciozinho de ocupação do continente, que era chamado do continente do Rio Grande, que aí já é o nosso potentoso e majestoso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda aquela região mais ao sul do Brasil, que naquele momento os portugueses chamavam do continente do Rio Grande. E, nesse trajeto, a gente vai ver eclodir também, enquanto ocupação exitosa, as cidades que começariam a fornecer minério e ouro, ouro e prata, na região de Minas Gerais, e também Piratininga, em São Vicente, na região que atualmente e a região de São Paulo. Então, foram essas vilas que se sedimentaram com maior significado ao longo do século XVII. E tem uma coisa curiosa, que é padre Manuel da Nóbrega que vai fundar São Paulo. Exatamente. Isso aí. Emanuel escreve a obra Paulo e Estevão. E Manuel da Nóbrega vai fundar uma cidade chamada São Paulo. Cuja igreja mais referenciada é a igreja de São Damiano. Do livro Renúncia. Tem coincidência, gente? Não tem coincidência. Não tem coincidência. Oração íntima. Maria Dolores do Chico Xavier Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me dês condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento na fé com que me alteias não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança nas estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação que a lei de causa e efeito determina não me faças entregue à queixa e ao desencanto em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço como em sejo celeste e dom perfeito não permitas que eu viva sem trabalho desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta pense, diga ou faça contrariamente à eterna lei do amor em tudo quanto eu queira sem que o queiras não me aprove, Senhor. não me وال não me Amém.